Estamos começando mais um vídeo aqui, agora a gente tá reagindo aí a duas pousadas em aquirais, as duas melhores pousadas de aquirais e no final, aquele esquema de sempre, né? Vou dar minha pontuação também, a gente vai ver fotos, a gente vai ver comentários, a gente vai ver tudo aqui com vocês agora. Meu nome é Marcio, vocês estão curtindo a nossa viagem e vou ficar bem pequenininho aqui, olha diminuindo o tamanho, olha só como é que é, a mágica, vou aqui pro cantinho, porque a gente vai começar por essa, que é a pousada Alecrim, nota 9.4 no Booking, uma nota excelente, uma das mais altas de aquirais, aquirais, é isso mesmo, aquirais, 9.4, ela tem café da manhã, como todas as pousadas que eu seleciono aqui, tem café da manhã, e detalhe, galera, essa pousada custa apenas R$ 170,00 a diária, nessas datas que eu tô pesquisando agora pra agosto, tá? Então, você tem sempre que clicar no link na descrição aí pra você estar consultando os dias que você quer ir pra ver o preço conforme as datas que você tá indo, a quantidade de pessoas, enfim. Vamos entender como é que chegamos nessa nota 9.4, vamos entender essa pousada aquirais, e a gente tá vendo que ela é essa caminha aí, ela tá distante da praia, eu acho ela bem distante da praia. Um fator que eu não gostei, se a gente vai pra ir pra praia, né? Mas, assim, a gente tem que olhar aquela seguinte situação, às vezes a pessoa quer tranquilidade, não quer ficar tão longe da praia, mas quer tranquilidade, porque perto de praia a gente sabe que é uma agitaçãozinha, né? Então, nesse sentido, pra quem quer calmaria, pode ser legal. No sentido de, pra quem quer praia, pode ser que seja um pouquinho distante. Deve dar uns 20 minutos aí caminhando, é fácil aí nessa jornada aí até a praia. Mas vamos ver, é uma pontuação, não, 1.4, né, galera? Não é uma pontuação baixa. Sobre a pousada Alecrim, situada em Aquirais, a 32 quilômetros do estado de Castelão, a pousada Alecrim oferece acomodações com a piscina ao ar livre, estacionamento privativo gratuito, jardim e terraço. A propriedade está localizada a 43 quilômetros do Norte Shopping e a 10 quilômetros da estação rodoviária de Aquirais. E a 15 quilômetros da usina Aeólica. Eólica, não existe Aeólica, é Eólica. Burro, ô meu Deus. As acomodações oferecem a recepção de 4 horas e transferam ao aeroporto. Serviço, quarto, Wi-Fi gratuito em todas as áreas. Provavelmente o transfer é um serviço à parte, eles esqueceram de colocar aí, mas corrigindo aí o que eles descreveram no book. Todos os quartos da pousada dispõem de varanda e terra com vista do jardim. Na pousada Alecrim, todos os quartos incluem TV de Sela Plana, banheiro privativo, varanda com vista da piscina. A propriedade fica a 20 quilômetros do Beach Park, a 26 quilômetros do estádio Murilão. E o aeroporto mais próximo é o aeroporto Pinto Martins, a 34 quilômetros da pousada. A gente vê que a pousada não é longe de Fortaleza. E ali, Aquirais, é a cidade do Beach Park. Então, se a galera gosta de adrenalina, o Beach Park está logo ali. Vamos entender como é que chegou a minha nacional. Tota 9.4 aí, ó. Comodidade 9.3, conforto 9.4, custo-benefício 9.5, funcionários 9.6, limpeza 9.6, localização 8.7. Wi-Fi 5, o Wi-Fi derrubou. Essa nota era para ser mais alta. Olha só, hein. Eu estou assim... A localização também derrubou um pouquinho, né. O que eu falei, a localização é da distância da praia, mas as pessoas às vezes querem mais tranquilidade. Nota de funcionários de limpeza está top, está legal. As outras também, não está ruim. Então, acima de 9 está ótimo. E como é que chegamos nessa pontuação? Nota do Henrique, nota 10, fabuloso. Nota do Rubenilson, nota 10, excepcional. Nota do Rubenilson, inclusive, falou conforto e o ótimo café e o atendimento. Foi isso que levou a nota a 10. Nota da Jéssica, nota 10. Gostei de tudo, lugar tranquilo e agradável. Café do Mel, ótimo. E a dona da pousada, muito simpática. Voltarei assim que possível. Quando há pousadeiros e pousadeiras, hoteleiros e hoteleiras. Se você é o dono da pousada, está ali de frente, o povo adora esse contato direto aí. É muito bom. Estê, Stacey. Stacey passou. Meu Deus do céu. Volta lá para Stacey. Volta aí, meu filho. Vai lá. Vai chegar aí. Ela deu nota 10 também. Achou ótimo, ótimo atendimento. Cuidado da proprietária. E vamos lá. Vamos dar uma sequência aí. Vamos agilizar as fotos aí que todo mundo. Já viu uma foto já da piscina. Já legal, gostei. Já vai ver logo na sequência. Aquela foto daquela coisa que eu mais amo. Café da Manhã. Uma pousada que tem uma boa foto de café da manhã. Já me conquista. Já tem uma variedade de suco ali. Pães, bolos. Tem ali uma coisa ali que parece uma pizza. O queijinho ali. Enfim. Eu gostei. Eu gostei. Quando eu vi todas as fotos, eu pensei assim. Pô, mas essa pousada é tão simples. Mas ela é o simples eficaz. Ela é o simples que todo mundo gosta. Tipo casa da avó. E eu gostei muito disso. Olha, bonitinho. O quarto. O quarto achei bem simples. Mas parece que a cama realmente é confortável. Como eu vi alguns relatos das pessoas falando. Pra ser uma cama box. Eu gostei. Não adianta também ser sofisticado demais. E, pô, não entregar o produto no final, né? Entregar um produto meia bomba, né? O banheiro, assim... Eu não tô vendo a área do boxe, realmente. A área do boxe é pra dentro. Eu acho que eu não achei uma foto. Eu só achei... Acabei não compilando essa foto. Mas, né... Tá bom. Essa parte não molha muito, né? A parte que molha tem um acrílico ali, né? Um amadeirado, né? Que é da pia. A pia é bem simples. E essa é a pousada alecrim. Já... Ó, bate e volta. Ó, papapapum rapidinho. Pousada alecrim, nota 9.4. A nota do curtindo aqui pra pousada alecrim é nota 9.5. Tô subindo um pouquinho essa nota da alecrim. Porque eu não conheço o Wi-Fi deles, né? Que é o que derrubou eles. Mas eu gostei do que eu vi. Ele é o simples, mas o simples gostoso. É o simples que todo mundo ama. Aquela casa da avó que todo mundo quer. É a pousada em Aquiraz. A pousada alecrim. Não é o alecrim dourado, mas o alecrim que todo mundo quer na vida. E vamos pra próxima pousada que vai ser a pousada Porto das Dunas Boutique Hotel. Também nota 9.4. Essa aí já a diária é 510 reais. É um pouquinho mais caro. Essa pousada tá a 3 minutos do Beach Park. No maior parque aquático da American Latina. E vamos ver a localização da pousada. Essa aí já é mais perto da praia. É legal. Tá aí a uns 10 minutinhos da praia pelo menos. E a 3 minutos do Beach Park, né galera? Então ele tá aí na praia aonde é o próprio Beach Park. Eu gostei. A localização... Sobre a pousada Dunas Boutique Praia Hotel. Situada em Aquiriz. Cada vez eu falo um nome diferente. Situada em Aquiriz. A 1,3 quilômetros da praia do Porto das Dunas. Porto das Dunas Boutique Praia Hotel. Oferece acomodações com piscina ao ar livre. Estacionamento privativo gratuito. Academia e jardim. O hotel 5 estrelas oferece wi-fi gratuito. Clube infantil. Lounge compartilhado. Algumas unidades possuem varanda com vista do mar. Para a sua comodidade, o café da manhã continental é servido. Você pode jogar bilhar no Porto das Dunas Boutique Praia Hotel. A equipe da recepção 24 horas fala inglês. Eu não falo inglês. Mas a equipe fala inglês, espanhol e português. Português eu falo. Mais ou menos, né? A acomodação fica a 19 quilômetros do estado de Castelão. A 30 quilômetros do Norte Shopping. Aeroporto mais próximo. Aeroporto Pinto Martins a 21 quilômetros do Porto das Dunas Boutique Praia Hotel. E vamos aqui a nota, né? O 9.4. Como é que a gente chegou nessa nota? Comodidade, 9.6. Conforto, 9.7. Custo-benefício, 8.9. Funcionários, 9.6. Limpeza, 9.6. Localização, 8.8. Wi-Fi, 8.6. A nota mais baixa do Wi-Fi. A nota mais alta de limpeza e de comodidade e conforto. Conforto é mais alto ainda, 9.7. A nota muito boa de conforto. Quer dizer que a pousada é ótima, confortável. E vamos para aquela sessão que todo mundo gosta de ver a pontuação, né? O Ítalo deu nota 10. Muito boa. Voltarei mais vezes. Toda a equipe super atenciosa. Café da manhã é muito gostoso. A sessão de spa é formidável. Não tem nada contra para considerar. Cássio, nota 10. O hotel, muito aconchegante. Tudo funciona perfeitamente. Café da manhã, muito bom. O café da manhã é de boa qualidade. O quarto espaçoso e muito confortável. Perto do Beach Park. Temperatura da água não agradou muito, né? A água estava... Eu vi os comentários e entendi o porquê. Mas vamos lá. Nota 10 do Almir. Excelente para estadia em família. Tamanho, conforto, vista. Tudo muito bom. Não teve nada do que não gostou o Almir. A próxima nota é do Valdemir. Nota 9. Excelente. Quarto amplo. O banheiro poderia ser maior. O Valdemir não gostou do tamanho do banheiro, né? Nota 10 da Silvana. Um achado ótimo. Custo-benefício receptivo. Café da manhã e quartos ótimos. Limpeza, espaço, roupa de cama e banho. Gostou de tudo a Silvana. E vamos aqui para as fotos, né? Já vi uma foto bonita. Já de entrada, né? A foto do quarto. A cama alta, a cama box. O quarto bem bonito. Gostei também do que eu estou vendo. É interessante, hein? O banheiro também gostei. Também a estrutura, né? O piso que se coloca, né? Eu gostei. Bem moderno. Bem charmoso. A Cuba também bem moderna. Dá aquela impressão de resortzinho, né? Não é coisa boba, não. Não é coisa pouca, não, hein? Essa varandinha aí com essa rede aí. Rede, aliás, os cearense adoram uma rede, né? E curtir esse panorama aí dessa vista aí com uma rede é incrível, né, galera? E vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. Mais uma foto ali do hall de entrada ali. Gostei também pra caramba também. As cadinhas. Parece aquelas casas de rico da Globo, né? Parece. Parece um pouquinho, né? Olha essa piscina, galera. Não é grande, mas ela é legal. Tem um espaço kids também que a criançada vai adorar desse espaço kids. E esse daí deve ser o local onde toma-se café da manhã. Parece um restaurante de cinco estrelas, não parece? Olha só, galera. Eu tô gostando até agora, hein? E a gente tá terminando aqui na pousada Porto das Dunas Boutique, Praia Hotel. Nota 9.4. A nota do curtindo é... Olha só. 9. Por quê? Eu vou explicar. Faltou aquela foto do café da manhã. Colocaram a mesa, tudo bonitinho. Parece um restaurante de cinco estrelas. Mas cadê as frutas? Cadê os doces? Cadê os pãezinhos? Faltou isso, Dunas Boutique, Praia Hotel. Faltou isso. Nota 9.0. Tá? Por ter faltado isso, tá? A Alecrim teve a nota mais alta. Teve o cafézinho da manhã. Parecia simples, mas ó... Gostoso, hein? Gostoso aquele cafézinho da manhã. Eu gostei. Já da pousada Boutique, da Praia Hotel... Faltou, né? Mas as fotos... As outras fotos são excelentes. A pousada é bonita. E eu acredito sim que vale a pena. Pelo comentário do povo aí, que gostou do café da manhã? Então vale a pena sim se hospedar. E o link dela e das outras pousadas estão na descrição do vídeo. Como também link pra você viajar com mais economia. Tudo aí na descrição. Ou você pode me chamar no WhatsApp. 2199-028-7161. Só me chamar que a gente faz o atendimento. Até aí a gente procura o melhor preço pra vocês. E é isso, galera. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Se sim, já se inscreva no nosso canal. Deixe-se lá e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Porque aqui é o curtir da nossa viagem, né? E você vai curtir com seus amigos, família, com todo mundo que gosta e ama de viajar e com a economia. Obrigado a todos. Os vídeos aqui ao lado do seu vídeo de tema. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também. E venha com a gente curtindo a nossa viagem.